Bom rapaziada, antes de começar esse vídeo pra vocês eu quero indicar mano, o canal da Beatriz Oliveira Mano, eu vou falar uma coisa pra vocês, ela tá ganhando dinheiro com o mercado financeiro muito bom, de verdade Vou fazer o seguinte, no primeiro link na descrição do vídeo já tá o canal dela, se inscreve lá, deixa o like, fala que veio por mim Mano, fala que veio por mim que eu vou dar uma olhadinha no canal dela e eu vou ver se você fez isso Seguinte rapaziada, ela vai dar vários prêmios no canal dela assim que ela bater 50 mil inscritos Então mano, já se inscreve no canal dela e meu amigo, se prepara seus prêmios porque a bichinha tá mandando prêmio demais cachorro Então é o seguinte, vai lá, se inscreve no primeiro link na descrição, fala que veio por mim, é nóis, tamo junto e bora pro vídeo E aí seus vados, beleza? E hoje galera, como você não faz um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Hort Rapaziada mano, hoje é o seguinte, eu acabei de tirar uma foto nervosa aqui pro Instagram Se você não me segue mano, já segue no primeiro link na descrição do vídeo É sério, não é verdade mesmo? Do nada Mano, ó, tênizinho branquinho Com o PC Jordan aqui, rapaziada, olha que coisa mais linda Olha debaixo do pé, grava aí Coronado, pelo amor de Deus Olha debaixo desse tênis Nossa Mano, você não tem coragem de pisar no chão com esse tênis Mas você não tem coragem de pisar no chão com esse tênis? Anda de bananeira, com as mãos no chão nesse tempo alto É, velho, mano, esse tênis aqui é muito bonito Muito bonito Mano, é um Jordan Aí chega a brilhar Tá bom, mano, mas o vídeo não é esse Eu tô enrolando, por quê rapaziada? Eu quero muito colocar um piercing, mano Um piercing é um piercing muito diferente É um microdermal, tá ligado? É um piercing que ele é colocado no meio do rosto Mano, eu tô muito indeciso ainda se eu ponho, se eu não ponho, se eu não ponho, se eu não ponho E eu não cheguei a comentar nada com ninguém Tipo, porque era uma decisão minha E eu não queria, tipo, falar pra vocês o que eu queria pôr Porque se eu falo isso, muita gente aí de casa quer colocar também E eu não queria, tipo, incentivar você a fazer uma coisa dessa Então, gente, não façam isso Só se realmente você quiser Eu me decidi Eu quero colocar esse piercing Mano, esse piercing vai ficar mais ou menos aqui no meu rosto É uma bolinha de diamante Toda perolalizada Custa 500 mil euros, tá ligado? Então, é muita riqueza Mentira, é igual esse aqui do Coronado Ele vai arrancar esse brinco aqui, assim, ó E vai fazer assim, ó E vai fiar no rosto Mas deixa eu ver o brinco, pra ninguém ver Vai ficar desse jeito na cara dele É, mais ou menos isso Vai ficar muito style, né, mano? É gringo o bagulho O bagulho vai ficar bonito em mim Ele vai ficar um charme Mano, eu tô me decidindo Eu tô enrolando Já tá ficando noite Já tá ficando escuro Só que lá fica aberto até umas horas da madrugada Então, segura aí Vamos Tá com medo? É, irmão Sou um, né, hein? Não Ó, e tem mais outra, rapaziada Eu quero furar a minha outra orelha, ó Essa orelha aqui Dois furos? Dois furos Vou fazer dois furos hoje Dois furos e um AK Um AK Mano, eu quero colocar esse brinquinho aqui, ó De cruzinha Mó bonitinho Mó menguinho Mó charminho Tá vendo, ó Bonito Vou colocar bem aqui na minha orelha Vai ficar balangando Rapaziada, então é o seguinte Eu vou ver se eu crio coragem na hora Vai saber se eu desisto Pra colocar o piercing Mano, uma motivação pra você colocar? Você colocar um piercing Eu coloco um em algum lugar também Aonde? Em algum lugar, não sei, na hora depois eu penso no lugar No bico do peito Duvida 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 Será? Duvida Não sei, mas eu não sei, mas dói tanto Dá, mas deu pra caramba Mas mano, chega de enrolação Toca minha Land Rover, evoque Na pista eu arraso No Instagram, o close Elas comem teu caso E é que são vários casos Pra gente desenrolar Amarote fechado E eu vou caburar ter Land Rover Evoque Tá bom, parei Mano, devolvi o carro do meu pai É, tô de evoque de novo Olha que coisa mais bonita Mano, bagulho é bonito Sabe aí, Coronado? Você não é muito bonito Não, não Só o carro Aqui também temos um Camaro Eu gosto de Camaro Mas Camaro do Elton Fraco, fraco, fraco Mano, eu vou intimar o Elton Pra um racha Meu Camaro contra o Camaro dele Mano, se liga nisso aqui Camaro nervoso, mano Na moral Deu uma sarrada E, véi Vou levar esse brinco aqui Porque eu quero furar a orelha E também colocar ele Então, vamos Sem mais enrolação Partiu Mano, eu vou furar aqui O mico do Dermal, rapaziada Duvida? Não tá questionando ainda Deve doer, mano Deve, mano Já vi um cara arrancando Um mico do Dermal Ele pega uma navalha Ah, não, não, nem, nem Vai amarear meu vídeo Tá louco? Que susto, gado Quer ir lá com o mico? Pula aí por cima Eu vou colocar um micro Dermal Vou Ah, sério, gado? Vou Vou, mano Eu queria furar aquele do Vamos lá, então Já faz agora Vamos, vamos, vamos Eu pago pra você O coronavio vai furar o mamilo, gado Vamos lá comigo ver isso Vai, gado Vamos lá, vamos Ai, que desculpa um rap Você vai furar o mamilo Vai Vai Então, vamos, vai Pula aí, Gui Se esse vídeo bater 100 mil likes Eu, eu, eu furo o coisa aqui E furo o aqui Fechou? Não, você vai furar a sobrancelha É, aqui, ó Fui, ganhou Aí, duvida 100 mil likes Rapaziada, já deixe muito like, mano Vai lá, bosta aqui Você não vai não? Vou não, mano Não vou lá Ah, não, não enche, mozaco Tchau Oh, 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 oh Mano, meus amigos, é tudo retardado Vamos partir nessa, velho Mas vai sair com o portão fechado? O idiota Eu acho que não, né? Você vai abrir pra nós Eu vou? Aí O controle foi a melhor coisa que você adquiriu esse ano Foi, mano Nossa, eu não tinha um controle da casa, rapaziada Eu ficava entrando Era um sacrifício É BO internos que vocês não sabem Mas era difícil pra mim Agora eu tenho controle Bom, rapaziada Deixei o carro ali no estacionamento E agora a gente tá indo no shopping, mano No shopping eu acho que coloca o microdermal Então, mano, tô muito com medo, velho Vim tenso no carro Você tá maluco? Ô, Coronado, você tá colocando uma mila, mano? Ah, uma mila Na teta Na teta, viagem Mano, eu quero ver a reação dos meus amigos, mano Na hora que eles verem Que eu tô com o preço na cara, tá ligado? Tipo, é um bagulho mais bonitinho, mano Vocês vão ver É da hora Sempre tive vontade de colocar E sempre enrolei, tá ligado? Aí hoje eu falei Ah, mano, eu vou pôr Vai Então Vamos nessa Vai ser da hora É melhor que vocês gostem também, mano Porque Eu queria muito isso, de verdade Eu só não tinha coragem de fazer isso Mas hoje bateu a coragem Mas chega na hora Eu acho que Parece que foi bom amarelar Amarelar eu mesmo vou furar a sua cara Você vai ver Sai fora Mano, vamos entrar aqui no shopping então Bom, rapaziada O bagulho é o seguinte Tá aqui a marcação Onde eu vou fazer a aplicação do microdermal Tô um pouco nervoso Tô um pouco De verdade Mas vamos nessa Ficou da hora aqui Rapidinho Já medimos Já É um dedo pra cima Pra baixo do olho E três dedos pra trás da barba Bora Vai ser tranquilo Pode ficar as pampas Gente Eu vou estar aqui Vocês vão estar aí E eu tô aqui Isso E, mano Vou ajudar o outro Aí tá Tá com medo Tá em choque Não, mas Vai ficar da hora Vale a pena Vale a pena Vai ficar da hora Você tá maluco Deixa eu ver Ficou da hora Ficou massa Ficou Meu amigo Ficou nervoso Nervoso Essa pedra é nervosa Nós curti Na moral, rapaziada Ficou da hora ou não ficou? Mano Eu sempre quis colocar esse Microdermal Mas eu sempre tive medo E na moral Não senti nada, mano Tipo De verdade mesmo Pensei que Ia ser muito doloroso E foi nervoso, mano Que louco E aí, mano Curti demais Dá um zoomzinho ali Meu Deus Ficou nervoso, hein Da hora demais, velho Então vamos limpar Vamos, vamos O que eu vou fazer agora? Eu vou meter um curativinho aí E você vai usar esse curativo Durante sete dias Mas trocando ele Troca, limpa O curativo é o que? Por que que acontece? Querendo ou não Ele fica meio abertinho na pele Curativo é pra não deixar entrar sujeira ali Pra poder dar errado? Nossa, foi tão rápido E já é assim? Já era assim Só vou colocar o curativinho e já era? Já era Nossa, que top, velho Eu pensei Ô, sabe o que me falaram disso? Do microdermal? Que ia pegar um estilete Ia rasgar a minha cara Ia colocar o microdermal Ia passar Ia costurar Meu Deus do céu Deve doer pra caramba Comigo é coisa rápida e fácil Valeu, brigadão, hein Trabalho excelente Obrigado, hein Obrigado Vamos pra casa? Só apagar e ir embora Brinquinho Ah, mesmo Vou colocar um brinco É verdade Ainda bem que você lembrou Vou colocar um brinco Nervoso agora Mano Foi tão rápido Que o cameraman Nem ligou a câmera O coronado Deixa eu ver Ficou só o caninho Ficou só o cano O coronado Vou colocar o brinco Na hora que ele falou Ah, um, dois, três, e vai O coronado Tava pensando em pegar a câmera Já passou Foi muito rápido, velho Não, foi rápido Nem senti Você ficou com a orelha Só o cano, velho É mapeado Já colocou O brinco Você nem viu Sabia Já coloquei Só falta colocar o Nossa, mas você tá muito gostalha agora, hein Ah, agora eu fiquei Malado Malado Tá furando o nariz, dói? Nossa, vai furar tudo Tu pensou uma argolinha branca Que da hora Vê se você já colocou Já aproveitava Ficou top demais Fechou? Vamos ver Vou te dar aqui Malado Esse aqui eu dei ficar Quanto tempo com esse piercing 30 dias 30 dias E esse aqui também? Não, esse aqui é o seguinte Aqui daqui 10 dias Você já não precisa mais limpar Mas cuida dele Eu vou te explicar agora Pra cuidar certinho Durante 10 dias Beleza E esse aqui eu já queria trocar Já em outro brinco Mas espero Não, tem que esperar Espera 30 dias Fechou então Olha, vai marcar lá Ainda não posso trocar aqui lá Lembra que eu ia colocar Aquele de cruzinha Da hora? Eu vou ter que esperar um pouquinho Que acabou de furar E esse aqui é É um aço É titânio Daí ele não rejeita, né? Não rejeita E o outro brinco que eu tenho Ele é É de Prata De prata Aí como tá abertendo o furo Pode ter risco de Infeccionar E eu não quero que infecçione Então Voltei pra vida inteira Vamos com calma Não vamos sair fazendo as coisas Apavorado Pra mim fazer esse Esse furo aqui Eu demorei muito tempo Não foi tipo ontem Que eu quis hoje Eu tava pensando faz tempo Então rapaziada de casa Se você quer fazer um piercing Quer fazer um furo na orelha Quer fazer uma tatuagem Pensa antes Fala com seus pais Vê se eles autorizam Às vezes seus pais até gostam Vem até com vocês aqui no estúdio Fazer também Então gente Muita consciência Muito Não vai sair fazendo O que todo mundo faz Igual eu fiz Todo mundo tem E você quer fazer Não Não é assim Porque a vida é sua Quem sabe disso é você E é seus pais Demorou? Então fica essa dica aí Chef Muito obrigado Valeu Tamo junto Gostei demais Rapaziada Voltei aqui Que eu decidi Nesse momento agora De última hora Furar o nariz também Tá filho Boa e pra casa Tudo furado Tchau E dessa vez A minha mãe não sabe Que eu vou furar o nariz Então não façam isso Rapaziada Eu já sou maior Pague minhas contas Né? Ai, velho Eu já pensei Mano Eu tô com vontade Furar o nariz Eu vou pra casa Pra depois voltar aqui E querer furar o nariz Não, já tô aqui Já tô aqui Já tô aqui Pra toda uma vez Já é um cuidado só Já é Então Vamos furar o nariz Acho que agora Eu tô com medo de novo Já passei por isso Que lado que é, irmão? Desse lado aqui Tá É, cair uma lágrima do olho agora Não, eu tô Automático E é de um olho só que sai a lágrima, né? É, só do lado que eu É, do lado que eu É, mano, eu tô com a mesma coisa Eu falei Só tô chamando de um lado Por quê? Agora foi, já Olha, eu tô tão fofinho Obrigado Não achei que você passou o nariz Já foi, filho Agora é só Agora é a parte gostosa Que tem que falar com o turso Uhum Vai Nervoso Fechou? Vamos ver Tô ansioso Porque eu quero ver Nossa Ficou nervoso Top demais Olha aí Tem agora aqui Tem aqui E até esse aqui Nossa, ficou top, hein? Valeu Ainda bem que eu voltei Bom, rapaziada Tamo já dentro do carro aqui Vamos pra casa Mano, eu tô muito ansioso Pra tirar esse curativo aqui, ó Pra também conseguir ver melhor De vocês também, né? Ai, que calor, meu Deus do céu Mas é o seguinte Assim que eu chegar em casa Eu vou mostrar pros meus amigos já Vou tirar só pra eles verem E, velho Eu tô muito feliz De verdade, mano Eu queria muito fazer esse Esse piercing, eu acho que chama É microdermal É quase uma cirurgia, velho O cara coloca um Uma ferramenta Que eu não sei o nome Tira um pedacinho lá Rasga a sua pele Coloca por dentro da pele E, velho Fica um piercing Tipo no rosto, tá ligado? Curti pra caramba, tá ligado? Eu sempre achava da hora Quando eu via Uma pessoa usando Uma pessoa que tem E eu sempre quis Sempre tive essa vontade De ter E hoje eu fiz, mano Eu tô muito feliz aí Meus amigos vão zoar Certeza, meus amigos vão zoar Mas, mano Ficou muito nervoso, mano Ficou chave demais Vou colocar Esse negócio que tá aqui No meu nariz E esse negócio que tá aqui No meu rosto Um bilhão de reais Um bilhão É diamante? Real? Tá vendo? Nossa, shake É, eu sou Tipo arma Isso aqui Eu não uso esse negócio Que parece diamante Tá louco? Tá louco? Eu uso diamante Malado Falou, xa, brigadão, hein? Uhul Vamos pra casa, rapaziada Então é isso, mano Vamos partir pra casa Mostrar meus amigos O seu é diamante O meu uso um pedacinho De cabo de vidro Você nem tá ligado Vamos partir pra casa Mano Curti demais De verdade Partiu Bom, rapaziada Cheguei aqui em casa E, mano Vocês não vão acreditar O que eu fiz? Espinha Não é um idiota Olha o meu nariz aqui Ah, coisa feia Vai, para Vai de alguma jeito Você vai arrumar Um serviço, um emprego Não, eu sou youtuber Vai ficar colocando Essas coisas na cara Eu sou youtuber Nossa Olha aqui Caraca Eu acho que ele colocou Um piercing que tá escondendo da gente Coloquei, mano Mentira Coloquei um microdermal, mano Deixa eu ver Olha aqui, vem cá ver Eu também quero ver Olha aqui, Fernando Olha aqui É sério? Eu sou youtuber, idiota É Olha aqui Eu quero ver Eu sabia, mano Já não bastava um brinco Ou pode ser nada Ele tá assando a gente Ah, real, cara Deixa eu ver Deixa eu ver nesse lado aqui Vem, câmera Vem Pulsionei Não, pega a reação dele Esqueça, que esse aqui Vocês já já viram Nossa, Léo do céu Nossa, que agonia, velho Ah, não Ai, que duro Caraca, tio Nojento Ah, sai fora Mas depois que você quer arrancar isso aí O que você faz? Ah, só arrancar Pronto, tá bom É melhor Você levou um tiro de airsoft na cara Deu muito mais que isso Ele ficou com hemorragia aqui interna Vai se prever Meu Deus do céu Onde esse mundo vai parar? Nossa, ficou nervoso Invejoso Meu tempo Esse menino faz isso não É? Aí eu coloquei aqui no nariz E eu coloquei aqui na cara E eu coloquei um brinco Nossa, Léo Você se furou hoje É, hoje eu furei, mano Eu só tinha colocado aqui e aqui Mas esse lado aqui tem arcador Não, você quer deixar os dois que é o arregador? Não, eu vou colocar aquele brinco de cruzinha, sabe? Que fica aqui assim? Nossa, o Léo vai virar um dois mesmo Ó, nervoso É, eu sou o hippie da casa Vou vender minha arte na praia Vende boa Vende minha arte no YouTube Mano, eu vou trocar esse curativo já Vou lá almoçar pro... O que tá aí? O rei tá aí? O rei tá no quarto Tem nada no quarto? Vou lá Bora, bora Rapaziada, o Hamzin chegou Ele tava tomando banho Vê se é coisa de homem Ah, sai fora, você é muito invejoso Olha que hippie Que isso? Coloquei um microdermal E um bris no nariz Que? Que que é? Que microdermal? Ele é um microdermal Mico in dermal Sai fora Olha aqui É que ainda falta um empate É um pouquinho de sanguinho e tudo mais Tá, não Tá, ele fica tipo na bochecha assim? Aham É dentro da pele Nossa, ô, meu sonho Já é mesmo? É colocar um brinco Eu não vou furar Aqui, eu purei esse aqui também Eu não vou furar Fura, mano Ah, vai que não tem pra mim Eu vou você, mano Ô, é muito rápido, mano Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Mano, já tive Você não tem mais não? Ai As meninas gostaram Ainda vem aqui, mano Você queria furar o nariz? Eu queria Furei o nariz também Só que eu quero colocar a argolinha Você dá o de presente na argolinha? Te dá a argola de presente Ah, sai fora Não, sai fora Não É um Elie É Não, não, não Não, não Não vou te dar nada Eu pago Me fura, então Ah Não, não Nariz Quer que eu fura em você? Não, nariz Se eu te dar agora Eu te dou o nariz Caramba Ficou legal, mano Eu quero furar aqui Aí Foda, essa casa tá com um gosto Diferente lá Não é, mano O louco é nervoso Não, tô nervoso Gostei Bonito Ah, pelo amor de Deus Ah, Renan, sai daqui Não, eu acho que você tá ficando muito velho, mano O Renan tá ficando velho É Ô, Renan Quantos anos você tem, Renan? 20? 9? Graças a Deus, cheguei nessa idade, né Eu cheguei nessa idade Será que você vai conseguir chegar na idade que eu tô? Nossa, vai invejoso Invejoso da vida É ele? Vem bem Vem bem Tô aqui inteiro Olha como parece que você é um facendio bonito, né Nossa Oi, moço Falando nictígio Oi, moço Vamo lá no feno Vamo lá comer um feno Vamo lá que eu vou Curtiu, mano Nossa, eu gostei, velho Na moral, porque O Cauê tem, ou não? Não, ele tem uma tatuagem Eu não queria Eu gosto de bagulho no rosto Eu demorei pra criar coragem pra fazer isso aqui Só que eu não queria Eu não queria fazer uma tatuagem Porque tatuagem, mano É a vida inteira E esse aqui, se eu quiser tirar Ele cicatriz e já era, tá ligado? Então Gosto da hora Mas tem que sair o sanguinho Tá com sangue É, não, é Não, tá com sangue Acabei de furar, velho É, não Para de rir, velho Não Mas você vai Você vai dar água Não, eu vou colocar água Ó, brinco, eu vou fazer um vídeo Mas eu dar água Eu vou dar esse vídeo pra você Você vai querer Você vai dar água Quer que eu te dou? Tipo, mano, eu nunca furei E a minha referência de cara que tinha piercing sempre foi o Léo Mas nada mais justo de você estar nesse momento comigo Não, eu vou com você Eu tenho lugar certinho pra você, mano O cara faz, eu juro, ele faz bem assim, ó Vem cá, vem cá Ele pega? Não, sério, calma Ele mexe assim Enquanto ele mexe já Foi sem querer Eu não joguei os cargos acesos, viado É muito bu, viado Eu não vi que tava acesos E agora? Joga a asa, viado Dentro do lixo? Ah, taca fogo agora no ré Joga água fora, água no lixo É muito bu, mano Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano Eu não mostrei pra minha mãe Minha mãe, ela acha que vai ficar doida comigo Mas depois eu mostro Mas então é isso, rapaziada Tô com um piercing novo, mano Na verdade, dois pierces Na verdade, três E um brinco, né Não é chamar de pierce quando é furo na orelha, né Ó, meu leito no pierce É, rapaziada Tudo um furo Então, mano Eu já tinha um furo Agora eu tenho mais outros Então, se você gostou, mano Deixe muito seu like Se você tem vontade de fazer um pierce Deixe nos comentários aí Qual que eu vou ler todos, demorou? Então é isso, valeu, falou Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí